Salve o reinado da primavera, salve o reinado das flores. Natureza que refloresce com sua grandeza, demonstrando seu valor natural com o brilho das flores. As flores representam muito alegria e amor, as flores representam saúde e harmonia. As flores representam com seu perfume, festas, fantasias, as flores todas em festas, vibrando numa só energia. Salve a energia racional, salve o reinado das flores, salve a dama da noite. Salve o reinado das flores, rosas, brancas, lírios, salve o reinado das flores, a rainha, vitória, régia. Salve o reinado das flores, salve a cássia, palmas brancas. Virtuosas, lindas, brilhantes, maravilhosas. Salve o reinado das flores, salve o reinado das flores, salve o reinado das flores.